Fala pessoas, Lucas e Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Eu estou pensando que talvez essa seja uma sequência, mas é o seguinte. Na aula passada eu mostrei como criar um sisteminha em que você digita, vai digitando no campo de texte área ou no campo de input, e à medida que você digita, tem um contador de quantos caracteres ainda estão restantes, ainda existem restantes para você continuar digitando. Quando eu fiz essa videoaula, um rapaz comentou lá no YouTube pedindo para que eu fizesse uma videoaula ensinando a fazer um esquema de tags, visto que o Twitter usa esse lance de digitar os caracteres restantes, de 140 caracteres, então ele pediu para eu fazer o lance de mostrar como fazer o sistema de tags. Eu vou mostrar como fazer isso, mas eu resolvi fazer um pouco melhor. Eu criei esse layout aqui, deixa eu voltar aqui, esse layout aqui, que é basicão, tipo um Twitterzinho, vai ser um mini Twitter que a gente vai fazer, que vai ter o trending topics das tags e vai ter também as tags. Eu vou ter que, tem aqui já está com a contagem, já vou mostrar para vocês ali. E aí a pessoa digita e vai ter as tags aqui no meio, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês como fazer, a gente vai fazer com a Jax, o cara digita aqui, chegou no final ele não deixa passar mais, clicou aqui, ele apaga o que está digitado aqui, manda para um arquivo PHP que vai fazer a postagem no banco de dados com o tweet do cara. A gente vai pensar aqui também, junto, que eu não pensei em nada da estrutura da tabela, mas a gente vai fazer isso aqui, beleza? E vai ser um sistema bem simples, tá? Mas eu quero mostrar como fazer o trending topics e o lance da tag que o rapaz pediu. Vou deixar para download esse layout, para vocês acompanharem o vídeo. E deixa eu mostrar rapidão, ó. Basicamente eu tenho um arquivo HTML com a estrutura que a gente vai usar, chamando um functions.js e o jQuery. O CSS está aqui, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. E no functions.js eu já deixei a função que eu falei que a gente fez. Se você não souber como fazer aqui, assista a videoaula anterior que está aí no canal do YouTube ou no Dalsmaster, porque tem o código pronto também. Se você quiser, sei lá, enfim, fazer de zero, sei lá. Assista a videoaula que eu explico passo a passo como criar essa função e explico cada variável, o que cada variável faz, o que cada função faz e tudo mais, beleza? Então, ok. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou, deixa eu já abrir aqui o local Rust PHP My Admin, tá? Espera a carga aí. Eu vou criar aqui, aqui, eu vou criar aqui um banco de dados chamado de Mini Twitter. Mini Twitter, beleza. Nesse Mini Twitter a gente vai criar as tabelas. Então, deixa eu pensar. Seguinte, pessoal. Eu ainda estou na dúvida. Mas, é... Eu estou na dúvida se eu faço, tipo, com login ou não. Eu vou fazer, tipo, fixo mesmo, tá? E aí, eu vou fazer fixo mesmo. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer uma tabela chamada de tweets, que vai ter os seguintes campos. Vai ter o ID do tweet. Vai ter o... Vai ter o nome de quem tweetou, tá? Se a gente for usar com login, eventualmente eu faço com ID. E aí, a gente pega o nome pelo ID. Mas, por enquanto, a gente vai fazer assim. ID, nome de quem tweetou. Vai ter o tweet do cara. E a data, pra gente poder pegar aqui embaixo. Falando a data, igual tá no layout. Então, vai ser basicamente isso. Eu já vou deixar também pronto a tabela pra o trending. Aqui vai ser o trending topics, com os tweets mais... As hashtags mais mencionadas, beleza? Que vai ter o ID do registro. Vai ter a hashtag, beleza? E a menções. Que é a quantidade de menções, né? A hashtag que tiver mais menções vai ser que vai estar no topo. A gente vai fazer um order by menções desk aí. Pra pegar a mais mencionada pela menos mencionada. E acho que basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que vai ser só isso mesmo. Mas, por enquanto, nessa videoaula eu vou focar só nos tweets mesmo. E fazer o lance da hashtag pra exibir. Então, vou vir aqui. Vou criar a tabela tweets. Que vai ter quatro campos. O primeiro campo vai ser o campo ID. O segundo campo vai ser o campo nome. O terceiro campo vai ser o campo... Tweet, né? Tweet. E o quarto campo vai ser o campo data. O ID vai ser autoincrement chave primária. O nome vai ser baixar 200. O tweet vai ser baixar 140. Porque vão ser 140 caracteres. A data vai ser data e hora, date time. Então, guarda aqui. Segunda tabela vai ser a tabela do trending. Então, trending que vai ter o quê? Três campos. Que vai ser o ID. O ID, a hashtag e a menções. Então, autoincremento chave primária. Baixar. Pode ser sem caracteres. Menções. Menções pode ser... Vai ser a gente mesmo, beleza? Guardar aqui. Então, beleza. Então, trending in tweets. Aí... Posso já fechar isso aqui? Aí vai ser o seguinte. Eu vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo PHP aqui. Que vai ser para fazer a conexão. E eu vou criar aqui também, direto aqui mesmo, uma define base. Para não ficar toda hora digitando. A gente vai fazer uma navegação com o RL migável rápido aqui. Beleza? Twitter. E aqui vai ser o pdo, new, pdo, mais que l, rust, local rust. Db name igual mini. Twitter. Root sem branco. Salvo aqui como config.php. Tá? Eu vou aproveitar e já vou criar uma pasta sys. Que é o que vai receber os posts. Para a gente fazer alguma coisa aqui. Tá? E... Ok. Vamos criar aqui um arquivo de rewrite. Então, rewrite engine on. On. Re. Write. Cond. Cond. Porcentagem. Script. File name. File. E gear. Então, tudo que for... Condição para... O que eu digitar na URL... Que não for uma pasta... No caso, eu não deixo entrar em arquivos e não deixo entrar em pastas. Então, eu nego os dois. Né? E aqui a exclamação é negação. E aí, rewrite rule. Vai ser... Vai ser... Acho que era assim... Não me engano. Se não me engano. Então, tudo que for digitado aqui... Tudo que for digitado aqui vai passar para o index.php.url igual variável 1. Acho que é isso. Não, acho... Não. É... Começa com... Aqui indica início. No caso, a... Como se chama? Circunflexo indica início. Cifrão indica final. E aí, aqui a gente digita... Options. Espaço traço. Indexes. Que aí... Para garantir que o cara não vai poder entrar em nenhuma pasta que não tiver index. Então, salvo aqui como... .htaccess. Ok? Assim. Ele só tem extensão. Então, salvo aí na pasta... Ah... Salvo na pasta... Videoaulas. Mini Twitter. Certo? Então, se eu vir aqui... Deixa eu ver se ele não vai dar problema. Então, se eu digitar... Isso aqui. Barra isso aqui. Aí, aqui para corrigir isso aqui, você vem no... Index. E no... Aqui, você joga... Echo Base. Que foi a... E um barra. Que foi a... Define que a gente definiu aqui. Então, aqui em cima... PHP Include Once Config.php. Para ele poder pegar a Define com a variável de conexão. Então, tá aí. Ele já pega o CSS de novo. Então, beleza. Vamos começar, então. Seguinte. A... Opa, ele não... Ah, tá. Verdade. O JavaScript também tem que fazer o mesmo procedimento. Então, php echo base. Barra. Copia isso aqui. Joga aqui. Então, tá aí. Certo? Beleza. Então, seguinte. Deixa eu voltar aqui para o Home. Para início de conversa, eu vou fazer assim. Eu vou pegar... Content. E vou pegar... Vou pegar... Esses dois aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Tem o Content Wrapper, tá? E aí, isso aqui vai ser a Home. Então, Ctrl X. Ctrl N. Ctrl V. Ctrl V. Tift Tab aqui para organizar. Ctrl S. Salva como Home.php. Criar uma pasta Pages. Porque a gente vai ter a página que mostra os tweets com as menções, as tags, né? Então, Home.php ali dentro. Aí, aqui, vai ser o seguinte, ó. PHP. PHP. Ah... URL vai ser igual a... Is it get... URL... Get... URL. Se não, vai ser Home. Aí, explode. Vai ser explode pela barra no URL. Aí, vai ser o seguinte. Se file exists pages barra concatena com explode zero. Você pode fazer uma validação aqui com os zip tags e tudo mais, mas eu vou fazer direto aqui. .php. Include once. Copy isso aqui. Cola aqui. Então, como o primeiro parâmetro é o Home, já que ele pega pelo explode aqui, o Home vai ser o índice zero do explode no caso de não existir o get URL. No caso de eu passar um, por exemplo, hashtag, barra e o nome da hashtag, ele vai verificar se existe o arquivo de... O arquivo é hashtag.php e vai falar. Se não, vai incluir. Se não, é com a página não existente. Salvo aqui. F5. Tá aí, ele já inclui o Home. E o hashtag, por enquanto não existe, não existe página não existente. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Vem no Home, copia esse section aqui. Deixa eu só agitar aqui. Ctrl S. Copia esse section. Ctrl C. Pode ir. Ctrl N aqui. Ctrl V. Ctrl S. Hashtag.php. Tá? Que aqui vai ser a página de listagem das hashtags mais... E tal. Então, eu estou na página de hashtag. Você pode colocar um H1 aqui pra... Eu vou colocar aqui, mas, obviamente, ele vai estar desestilizado. Não vai estar com estilo nenhum. Então, eu vou colocar aqui, menções a hashtag. Tá? Você pode colocar fora também. Porque isso aqui vai estar dentro do Content Wrapper, né? E aí, pode fazer um CSS. Qualquer coisa eu faço em off depois. Menções a hashtag. E aqui vai ter as hashtags. Então, deixa eu voltar pra URL de base aqui. Então, beleza. Vamos começar, então. Quando eu clicar em enviar, eu vou interceptar o que está digitado dentro dessa texte área. E vou mandar pra um arquivo PHP que vai fazer o post, tá? Então, vamos fazer o seguinte. No Functions, eu vou primeiro... Vou vir aqui no Index, no Index, ou no Home. Aqui eu tenho o Send Message e o MSG. Então, vai ser o seguinte. Send Message on Click Function. Faço uma função quando eu clicar no Send Message. var texto underline digitado vai ser igual a msg.val. Esse foi o texto que o cara digitou. Aí, eu vou fazer um Ajax que vai mandar um método... Vai mandar um post. Post. Opa, vírgula. Para a URL... Para a URL que vai ser sys barra... Eu vou chamar de tweet... Deixa eu ver... É, tweet... Tweetar.php data tweet... Tweet texto digitado. E aí, como eu disse que por enquanto a gente não vai usar o login, eu vou criar uma session que vai manter um nome fixo. E aí, lá na página tweetar.php, a gente pega esse session e insere e fala que fulano disse isso. Beleza? Aí, tudo bem. Eu vou dizer que o data type vai ser JSON, porque eu vou retornar um JSON com a mensagem configurada, com a hashtag, né? Porque ele vai vir com o link. Eu vou digitar seco o texto e ele vai me retornar a mensagem com a hashtag pronta. sucesso, function, retorno. Esse retorno vai me dar os dados da mensagem. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu comentar aqui para vocês entenderem. Vou fazer assim, vai ser... Retorno.nome, para eu saber quem digitou. Retorno.tweet, para eu saber o tweet já com a hashtag. Retorno.date, para eu pegar a data de mensagem, tá? E eu posso até fazer um retorno.status, para eu saber se deu sucesso no envio ou se deu problema. Então, aqui eu já faço assim, ó. Se retorno.status for igual a igual a OK, então eu vou fazer o seguinte. Vou copiar um desses articles aqui do... Aqui, ó. Tweet. Vou copiar isso aqui. Vartweet vai ser igual a isso aqui. Aí, aqui a gente só ajeita. Então, primeiro. Nome. Eu vou passar o nome do cara aqui dentro. Retorno.nome. Disse. Apaga isso aqui. Retorno.tweet. Data. Já vai vir configurado. Retorno.tweet.tweet. Retorno.ponto. Foi date? Date. Então, beleza. Dá um tab aqui. Você pode fazer assim, ó. Fecha aqui. Tab.tweet. Mais igual. Aspa simples. Puxa para cá para organizar. E aí, o mesmo procedimento você faz com o restante do tweet. Puxa para cá. Puxa para cá. Tá? E aí, eu vou jogar isso no topo do content... ContentWraper, não. Do content. Que tem o content e o contentWraper. Então, deixa eu ver aqui na home. A gente tem no content, que ele vai estar incluindo aqui. Né? Então, content. Então, eu vou jogar aqui, ó. Volto aqui no JavaScript. Deixa eu puxar isso para cá para organizar. FastWraperTexas. Dentro do content... Dentro do content, eu vou jogar... Prepend... O tweet. Mas eu tive uma ideia melhor. Tweet... Hidden. Vamos aqui no CSS. Cadê o CSS? Cria um... Cria um... Uma classe... Hidden. Display. None. E aí, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Voltando no JavaScript. Cadê? Assim que eu colocar... Vou fazer assim, ó. Content... Tweet... Tweet... Ponto... Slide... Down... Promise... Done... Function... This... Remove... Class... Hidden. Porque daí, do próximo tweet, ele não vai ter mais a classe Hidden, para ele não ficar fazendo isso com todos que tiverem a classe Hidden. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O cara digitou a mensagem, mandou o post para lá, o post foi configurado, foi retornado para cá. O status foi ok. Eu crio o HTML que eu quero exibir. Jogo esse HTML no topo, só que oculto, com a classe Hidden que eu acabei de criar. Feito isso, o que eu vou fazer vai ser... Pego este tweet que eu acabei de colocar, que é o único que tem a classe Hidden, faço ele um Slide Down, para parecer que ele está entrando na linha do tempo. E eu crio um Promise, que é com o Defield do jQuery, Promise Done, ou seja, quando... Me prometa que, ao terminar esse efeito de Slide Down, você vai tirar a classe de Hidden desse meu tweet, this, deste, deste tweet aqui. Beleza? Agora vamos para o PHP. Ctrl... Ctrl N... PHP aqui. If server request method for igual ou igual a post, deixa eu ver quanto tempo de aula, 19 minutos, eu vou salvar como Twitter.php, dentro de mini Twitter, sys.php, sys, pasta sys. Aí aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar o tweet, então, vai ser o seguinte, vem aqui no config, cadê o config, tá aqui, ó, dá um session start, tá, eu vou criar por padrão session user lucas silva, tá, a gente muda para dizer que é outra pessoa que está digitando depois, então, aqui dentro primeiro, nome vai ser igual a session nome, tweet vai ser igual a post, post, tweet, você pode fazer um strip tags aqui, tá, um trim, alguma coisinha. Então, pessoal, eu dei uma pausa para tomar um café ali, para pegar um café e continuando. Então, eu vou receber o tweet e aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou usar uma expressão regular para pegar o que o cara digitou, encontrar ocorrências de hashtags dentro dessa frase, dessa mensagem e substituir aquela ocorrência por um link direcionado a página barra hashtag, barra aquela ocorrência. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou, eu vou, eu vou ir digitando e explicando, então, vou fazer o seguinte, ó, tweet vai ser igual a preg, underline, replace, o preg, replace funciona da seguinte maneira, o primeiro parâmetro é, o primeiro parâmetro é o, é, é a expressão regular que você quer que ele procure, o padrão lógico que ele, que ele tem que procurar em uma string, o segundo parâmetro é o que é que ele vai substituir uma vez que ele encontrar aquele padrão dentro daquela string, e o terceiro parâmetro é qual a string que ele tem que substituir esse valor, em qual string ele tem que substituir. Então, primeiro, vamos para a expressão regular, seguinte, para fazer a expressão regular você coloca barra, barra, e, e, para informar que terminou a expressão regular. Dentro, entre as duas barras, você faz a sua expressão, a sua expressão lógica aqui dentro. Então, eu vou dizer assim, ó, contra barra B indica que before, logo em seguida, ele vai procurar por alguma coisa exatamente em seguida desse barra B. Então, o que é que eu quero procurar dentro de uma string? Alguma string que comece com o jogo da velha. Então, procure por algo que comece com isso aqui, então before, tá? Isso aqui é uma expressão que diz, após esse barra B, você vai levar em consideração a tralha. Procure por essa tralha, esse jogo da velha, na string. Então, procure pelo jogo da velha. Próximo parâmetro, é, parêntese. O parêntese serve para o seguinte, no preg replace você tem as variáveis, então, por exemplo, o conjunto da expressão regular como um todo é a variável zero, então a variável zero te dá o escopo geral, tipo, a sua, como se diz? zero te dá a sua, a string que ele encontrou que corresponde àquele, aquele, aquela, aquele escopo geral, certo? Então, aqui dentro eu estou criando uma segunda variável, então, primeira variável, segunda variável, só que sendo que a primeira é zero, a segunda é um. Então, aqui dentro eu vou fazer a expressão. Contra barra D indica qualquer dígito, contra barra W indica qualquer word, qualquer palavra, qualquer string. E eu quero que também possua underline. Então, qualquer coisa que começar com a tralha e tiver dígitos ou palavras ou um símbolo underline, ele vai considerar que seja uma hashtag. uma hashtag, só que, nesse caso específico, ele vai identificar só isso aqui, por exemplo, hashtag dígito ou hashtag letra. Então, eu quero que essa minha hashtag possua N caracteres, então, eu quero que ele ache isso aqui, por exemplo. Como é que eu faço para eu não encontrar só um caractere logo após a tralha? Eu digito mais aqui, então, qualquer palavra que tiver com o padrão tralha, depois o dígitos com símbolos, com símbolo underline ou palavra, que possua quantos caracteres for, ele vai encontrar isso aqui e vai me dar isso aqui na variável 1 e isso aqui na variável 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir isso por a href barra a, já que eu vou ter que incluir, eu esqueci, tá? Então, calma aí. Include o ansi fora da pasta sys, dentro do config.php e aí aqui dentro eu vou passar concatenando com base, barra, hashtag, barra, o, a variável, a variável 0. E aí aqui dentro a variável 1. E aí aqui ele vai procurar por isso na variável tweet que ainda não foi modificada neste ponto da função. Ele modifica e retorna para a variável tweet novamente. Então, o que eu vou fazer vai ser, retorno vai ser um array. Ok, deixa eu apagar isso aqui, retorno índice tweet, vai ser igual a tweet, retorno nome, vai ser igual a nome, retorno date, vai ser igual a date dia, mês, ano, hora, dia, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Ou melhor, vou fazer o seguinte, ó. É, não, pode ser, pode ser também. Aí o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Se, não, vou criar primeiro o SQL que vai fazer o insert disso que eu acabei de digitar. Então, insert vai ser igual a pdo, prepare, insert into, como é que é o nome da tabela? Tweets, tweets, qual que são os campos? Nome, tweet, data. Então, nome, tweets, set, nome igual a interrogação, vírgula, tweet, tweet igual a interrogação, vírgula, data igual a interrogação. Então, dados vai ser igual a array, retorno, o primeiro é o que? Nome, então nome, o segundo é o tweet, retorno tweet, o terceiro é a data, esse aqui está no formato que eu quero exibir, só que eu tenho que pegar essa mesma hora no formato que eu quero gravar no banco. Então, nesse caso, eu vou passar date, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Beleza? Porque esse é o formato de insert. Então, se pdo execute dados, então retorno, retorno status vai ser igual a ok. Else, retorno status vai ser igual a no. die, json, underline, encode, porque eu tenho que retornar como formato json, esse array, no retorno. Aí, aqui no javascript, ele tem o que? Se status for ok. Else, eu vou, sei lá, dar um alert, ocorreu um erro ao enviar seu tweet. Vamos salvar aqui, eu vou vir aqui na página, F5, vamos abrir o Firebug, você pode ver pelo console do navegador também, clicando no botão direto do mouse, inspecionar o elemento e clicar na aba console quando abrir a janelinha aqui. Então, deixa aqui no console, vamos começar a digitar. Então, este é o meu primeiro tweet com a tag daos master. Vamos ver como o script se comporta. Enviar. Opa, ele, ok, ele, aparentemente ele deu um, ele enviou a parada, mas ele não parou que ele faça o retorno, ele não, eu esqueci de fazer o retorno e falso para ele não submeter o formulário, mas se eu vim aqui no banco, cadê? Ele não inseriu também, calma aí. Então, calma aí. Deixa eu voltar aqui para o negócio. Primeiro, eu vou fazer assim, ó, e, e prevent default, aí aqui embaixo, depois da jax, retorno e falso. Tá, que aí se tiver algum problema, a gente já vê ali, então, calma aí, tá aqui de novo, então, meu primeiro tweet usando a tag daos master. Vamos ver como se comporta outra tag. Enviar. Tudo bem, ele fez um post, vamos ver o que aconteceu. Ele está dando um erro aqui, notes undefinedindex nome no Twitter na linha 5. Twitter, linha 5, session nome. Ah, eu coloquei user, meu Deus. Foi mal, pessoal. Aqui é user, então, acho que lá eu estou usando alguma coisa. Não, eu só vou usar o user aqui dentro, né? Então, então, apaga clear aqui, clica de novo. Deu outro erro. Caution define method PDA execute em 16. No caso, insert execute. É isso? Prepara execute. Clear. Enviar. Agora sim, já jogou ali, tá vendo? Já trocou pela tag. Só que eu confundi. Tá errado. É variável, cadê, cadê o hashtag? É variável 1, sendo o que ele encontrou, que é a palavra, fora da, da, a palavra fora da, da tag, porque ele está dentro do parênteses. Então, a variável 1, né? Variável 0, variável 1. Variável 1 é o que tem que passar para cá, variável 0 é o que ele tem que mostrar como hashtag. Então, vamos atualizar a página. E outro tweet. Então, mais um tweet, contendo uma hashtag. Uma hashtag. Enviar. Então, você repara que ele já retornou, ele está passando a hashtag, barra, hashtag. Agora, outro detalhe. Vamos só ver se ele inseriu certinho. Inseriu. Ele está inserindo já com o link, né? Então, beleza. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na página, na home, cadê a home? Vou já copiar isso aqui, ó. Ah, não, não pensei não, porque ele já está com o link lá na página, né? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Variável tweets vai ser igual a pdo, prepare, select all from tweets, order by id desk, while, no caso, faltou execute, né? tweets, execute, while, tweet, vai ser igual a tweets, fit, object, envolve aqui, fecha aqui, tentar com a data certa também, né? só que faltou o date default time zone set, então, vou colocar aqui embaixo, date default time zone set, america, são paulo, desculpa a aula ficar um pouco grande, pessoal, é que, não devo fazer mais curta, então, aqui vai ser, php, echo, tweet, nome, aqui a gente, eventualmente, pode criar uma outra página, chamada de, tweet, que eu vou passar barra o id do tweet, para me ver o tweet pessoalmente, pode ser que tenha algumas respostas e tal, enfim, aí aqui eu vou apagar, apaga aqui, php echo, tweet, tweet, e aqui vai ser, php, php echo, date, dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, restr to time, tweet, data, então, se eu entrar na página, ele tem os meus dois primeiros tweets, tá, pessoal, já está 33 minutos de aula, eu vou parar por aqui, na próxima aula, na próxima aula, a gente faz, ah, porque isso aqui ele inseriu no banco errado, né, porque o primeiro a gente tinha feito errado, mas a partir dos próximos, ó, mais um tweet, dolls master, outra, vou digitar, mais uma tag, então, se eu envio, ele já mostra ali, tá vendo, ó, dolls master, mais uma tag, então, se eu entro na página, ele veio errado aqui, pessoal, tá dando algum problema, ah, tá, pessoal, foi mal, é o seguinte, é porque eu tô olhando aqui agora no banco de dados, e, é, lembra que a gente colocou os 144 caracteres, ele cortou, né, e aí, ele fica com o link aberto, e acaba quebrando o layout aqui, ó, então, pra corrigir isso rapidinho aqui, deixa eu primeiro, primeiro de tudo, apagar esse último tweet, vem aqui na estrutura, muda o tweet, pra, colocar 250 caracteres, tá, porque aí, pelo menos, se tiver link, ele, ele deixa, então, meu outro tweet, contendo, uma, hashtag, e, mais uma, hashtag, então, tá aí, agora sim, ó, então, se eu atualizo a página, tá aí, certinho, então, é isso, beleza, então, na próxima aula, a gente faz a página que vai exibir, porque aqui, se eu clico, ó, ele manda pra hashtag, barra uma hashtag, daí, se eu volto pra página inicial, clico em, esse daqui tá errado, eu vou só mudar aqui no banco mesmo, tá, mudar, que foi o primeiro tweet, que era, que ele inseriu na ordem errada, porque na, na hora, o JavaScript tava errado, quer dizer, o PHP tava errado, é, isso aqui, com hashtag dentro, então, se eu clico aqui, se eu clico aqui, ele manda hashtag, barra, dausmaster, daí eu volto aqui, clico hashtag, hashtag, barra hashtag, beleza, então, daí na próxima aula, a gente faz, eu vou, primeiro, eu vou dar uma, uma estilizada melhor, no, no título da página, e nesses links, e aí a gente faz, a hashtag, e aí de repente, a gente já faz também, o Trending Topics, forte abraço, até a próxima.